Então aí, nosso quinto atendimento, né Joseta? E hoje a gente vai fazer o que? Para mostrar, vamos dançar então, fratura de femo e já dança, né? Dança. Ah, então tá bom, a gente não é nenhum pé de bolsa, mas tá aí. Quinto atendimento, gente, fratura de femo. Um abraço, tchau, tchau.